É muito tarde Eu só escuto o vento e a chuva caindo Aí então a solidão me abavora Chuva fria Você só veio me trazer recordação Ai, ai, ai É companheira desta minha solidão Aquela cama para mim ficou gelada O travesseiro está molhado por meu branco Porque ocupa somente uma beirada E não ocupa quem devia estar no canto Chuva fria Você só veio me trazer recordação Ai, 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 ai É companheira desta minha solidão Não acho jeito de dormir naquela cama Pego um cigarro e começo a fumar É muito triste perder quem a gente ama E a chuvinha vai cair sem parar Cuva fria Cuva fria Você só veio me trazer recordação Ai, 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 ai É companheira desta minha solidão E ai, 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 ai E ai, 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 ai E ai, 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 ai Eu vou te dar E ai, 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 ai E ai, 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 ai